Música Fala galera do Youtube, beleza? Brian Zica aqui com vocês e muito bem vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje trazendo aqui pra vocês aqui Uma demo, um jogo né Na verdade é a demo, mas do jogo muito esperado por muitas pessoas desse ano aí Que é o FIFA 17 Que tá muito da hora Galera, eu dei uma jogada antes, mas não jogada Comecei a jogar partidas né Eu pra testar, sabe, não tava funcionando e tal Nem reparei em muitas coisas E eu vou tá, eu tô querendo muito compartilhar esse momento com vocês Então, galera, e se você Então eu já peço que vão estourando o dedo aí Nesse like aí No botãozinho de like, estoura o dedo aqui embaixo aí Que você vai me ajudar muito Na divulgação do vídeo Se você não é inscrito no canal Seja muito bem vindo Estamos aqui de braços abertos Se inscreva aí no canal Se você tá no celular, aperta o sininho aí Pra ativar as notificações aí Do meu canal E sempre quando eu estiver postando um vídeo aqui Aparece no celular Nas notificações E então já peço que deixe aí no like aí Porque deu muito trabalho Dá muito trabalho pra fazer esse vídeo aí pra vocês Beleza? Então galera, sem mais delongas Vamos começar o vídeo Galera, lembrando que é uma demo Ela não é da mesma qualidade do produto Da versão final A versão final vai ter umas novidades a mais Vai estar muito diferente da demo Então Dando possível Eu vou estar trazendo aqui A série de FIFA 17 aqui pra vocês Jogando nos campeonatos Alguma coisa Bom, eu jogo no experiente Porque eu já Sou mais um, um pouco mais Deixa eu ver Não tem os mesmos times Da demo do FIFA 16 Aqui tem O Monster United O Bayern O Monster City Chelsea Esse Gambo Osaka Que são dos FC Que tinha no FIFA 16 O Tigers E o Real Madrid Parece a Germão O Lion E a Juventus Bom galera Eu vou com o Real Madrid Meu time aqui Que eu gosto muito Do Real Madrid Porque é um time que eu curto Vamos lá então Faça de todo momento O seu momento Novas técnicas de ataque Novas opções de ataque Como a bola enfiada Precisa Precisa E os chutes diretos Oferecem aos jogadores Mais formas de Criar chances E finalizar na frente do gol Novidades nas bolas paradas Das cobranças De falta de pênaltos A dos escanteios Mostra personalidade Criatividade Em todas as situações De balas paradas Novidade no modo carreira Pela primeira vez No console Você vai poder participar De torneios De pré-temporada E treinar seus jogadores No modo carreira Viaje pelo mundo Para testar Seu elenco E ganhar mais verba Para seu clube Ao participar De novos torneios De pré-temporada Celebre o desenvolvimento Do seu elenco E mantenha seu time titular Em forma Ao assumir O controle central De treino Do jogador Beleza Treino do jogador Desafios de montagem De elenco Terce sua habilidade Para gerenciar um clube E montar um elenco Com forma totalmente nova De jogar FIFA Ultimate Team Reúna os jogadores Em um elenco Atendo os requisitos Para concluir o desafio E troque O elenco completo Por recompensas Empulgantes Melhor seu clube Jogando Desafios de montagem De elenco Ou leve Seu time com você E jogue no aplicativo Complementar FIFA 17 Expone para Android iOS Windows Phone Beleza Então vamos lá Galera Hoje eu vou jogar Só uma partida Que beleza Do jogo rápido É Eu vou estar trazendo No máximo Uns 3 ou 2 episódios Jogar contra os juventus Vamos ver Vou estar trazendo Uns 3 No máximo 2 ou 3 episódios Beleza Sobre o Sobre Isso aí Que deve Deve ter Algumas novidades Aí Olha só galera Como é que está A jogabilidade O O O O gráfico Está bem bacana Nossa Eu sou muito ruim Nesse Sempre fui Mas vamos começar a partida Que o interesse É a partida Né gente Galera Na demo Não é português Beleza Em inglês A narração do jogo Na demo É inglês Se eu não me engano Na versão final Eu acho que quem vai narrar o jogo É o Thiago Leifer E o parceiro dele Que eu Esqueci o nome Mas Com certeza vai ser o Thiago Leifer E o parceiro dele Vai estar narrando E vamos pro jogo Galera Galera Lembra que a jogabilidade aqui do jogo Está muito bacana A gente está jogando Eu estou curtindo muito Os gráficos aqui Está bem Bem bacana Vamos ver aqui Se eu consigo ganhar Vamos ver aqui Pelo menos aqui No meu vídeo Vamos tentar ganhar uma partida Ó Tocou pro CR7 Opa Tocou aqui pro Rodrigues Rodrigues já vai entrar na área Com a bola aqui Opa Mas perdeu Só pra fora Beleza Vou tentar fazer o cruzamento Aqui agora Foi falta do Cristiano Romero Onde? O que foi? Ah nessa parte É mais Ó no cruzamento Foi quase ali Uma chance pra nós ali Galera Eu estou vendo aqui Que o Igua O Iguaim Está na Juventus Não está mais na Napoli O Dani Alves Também Não está no Barça Mas ele já veio pra Juventus Eu acho Teve umas alterações Aqui no elenco Falta do Toni Kroos Eu toda hora Estou comentando a falta Essa aí eu venho Beleza Então vamos lá O Navas Está de gole Eu vi que não teve Muita alteração No time do 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 O Real Madrid Que está Nos jogadores Está o Modric CR7 Ramos Rodrigues Bele Sérgio Ramos Carvajal Carvajal na verdade Carvajal Não sei Mas Isso aí Opa Opa Defendeu Tirou Boa garoto Vai lá CR7 Mostra Que é o Bicho Vai lá Filho Olha Lembrando que eu gosto de jogar sempre aqui no modo mais difícil Que é assim que você aprende de jogar bacana Jogar no fácil fica fácil demais pra você fazer os 12 Olha Passar ótimo empurrando os dois aqui também Gente Galera eu estou gostando muito de estar trazendo essa gameplay aqui pra vocês A demo do FIFA 17 Os gráficos estão sensacionais Tenho palavras pra descrever Porque está muito bom A jogabilidade Os times Está sensacional Quero fazer o gol pra ver como que está os Os As comemorações Do Do time Sim Deixa eu entrar pra fora né filhão Agora Ela não aguentou o bar Não está aguentando Não está aguentando a Pressão Então vamos Rodrigo já ficou cavalo aqui pra nós Pra nos ajudar Vou tocar aqui com o Benzinho Olha A foto ali filhão Olha Caraca Caiu ali Olha Não pega essa bola cara Não deixa no Bahia não Fica uma sabor Eu vou botar a pressãozinha nele básica Que é a pressãozinha básica Aqui nele Uai que isso Nossa cara o time está dando muito mole Galera Galera o gráfico também dos jogadores está muito bom Estão muito iguais A EA fez um Fez um ótimo trabalho O desenvolvimento do jogo Em si assim O desenvolvimento do jogo em si está muito bom Fingiu o chute ali O cara deu uma acreditada básica ali É que isso Não sei o que eu estou De bala Porra Enfriando de bala Pegou a ramada Falou aqui que está faltando 4 minutos a mais aqui pra terminar o primeiro tempo Vou fazer um gol aqui Nossa velho Beleza galera Finalzinho do primeiro tempo aí 0x0 Vou procurar ver se eu consigo aqui fazer um gol aqui no segundo tempo aqui Então Não saiam daí O Mano Brian já voltou O T aqui galera Vamos aqui pro segundo tempo Eu fiz uma substituição aqui Tirou o Carvajal e pus o Morata Vamos ver como é que está a jogabilidade do Morata no jogo Então sim bora Vamos lá Segundo tempo Vou tentar fazer um gol aqui agora aqui Pra mudar isso aqui Opa foi falta ali Não galera Uma coisa aqui que eu não percebi Depois que vocês olham aí no vídeo E escrevam aqui no comentário No comentário Eu não vi o Pirlo Opa Foi pênalti pra eles O cara me derrubou aqui cara Nossa Eu já tomei um gol Não dá pra defender velho Meu goleiro ficou parado Nossa cara Também um gol Vamos lá Vamos partir então Partiu fazer um gol nesse cara Eu quase fiz um gol no primeiro tempo Primeiro tempo Primeiro tempo ia rolar um golzinho monstro Que isso velho Esse juiz está roubando aqui Todos meus jogadores Estão recebendo cartão velho Nossa Na verdade depois que vocês dão Um olhado a série Bem detalhado aí no vídeo Vocês viram o Pirlo Eu acho que o Pirlo saiu da Juventus Não tenho muita certeza Que eu não acompanhei muito bem O A Juventus Nos Fifas Mas eu acho que o Pirlo saiu Ai vou partir pro gol agora filhão Mas é Esse cara está tirando uma bola Na 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 Tirou Tani 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 Tocou pra lá cá Tocou pro Bale Tocou pro Bale Carrot Bale Boa Bale Awesome Pessoal botar uma pressãozinha Pra que eles fosse primeiro Igual a pressão aumenta um pouco Tô curtindo Tô curtindo muito isso Já tá uma dificuldade Já tá uma dificuldade meio assim É da hora Muito da hora isso Tocou pro Bale Tocou pro Bale Nossa mano Que que o Bale arrumou ali Com esse toque dele meio Feio Melhor bem feio não né Um toque horrível Que pegou logo no jogador da Juventus Boa Boa A defesa Não Não vai partir Outro que eu não vou fazer não Nossa velho Olha o Kijira galera Sabe o Kijira que jogava no No Real Madrid O alemão Ele tá no Na Juventus Agora que eu reparei Nossa Miquedira Já que foi bom jogador demais Miquedira Pelo menos o de glória nós tem que fazer Vai lá CR7 Opa Deixou o cara Foi todo Nossa mano Era pra fazer um ali Ele parou ali Feio ali Galera Galera Lembrando aqui que eu não jogo futebol muito bem Eu nunca fui bom em futebol Eu faço o possível Então se eu perder aqui Não bota ai Nossa Brian Mas tu é muito ruim no futebol Sei lá mano Passa mó vergonha fazendo seus vídeos ai perdendo Isso ai é normal Tava impedido pra eles Lógico Fazendo o possível ai eu vou tentar melhorar Porque eu jogava muito futebol Eu não jogo mais Na época do play 2 eu jogava muito Eu não É Bom mesmo em futebol só no Fifteen Street Que eu jogo muito Eu jogo muito e ganho algumas ainda Eu queria muito fazer uma série de Fifteen Street Mas muita gente já fez Nossa velho Três ai Ou já pode cancelar o vídeo já Três gols Três pra eles Exato pra mim Sem contar que eu pus o Morato O Morato não fez nada né Ô mano cruza ai a bola pra nós Olha isso que dá Isso vai pra fora Nossa de todo jeito Escantei pra nós Escantei Galera eles mostraram ali um manual do escantei Galera nossa chance agora é de sair um gol hein Eles tiraram olha Pepe já voltou a bola pra nós aqui Na jogabilidade e na habilidade do garoto Ó uma desuquite A desuquite tá aqui também A desuquite tá aqui também Joga muito A desuquite Vai tomar um quarto? Um quarto? Não Que não tem quarto gol pra eles não É muito difícil Quanto tem pra eles Vamos ver se é que eu quero não Toca pra frente e sai vazado Agora é a chance pra nós gente Sem nenhuma bobeira É só entrar na área e fazer Nossa É isso aí galera Mas Fim de jogo aí 3 a 0 pra Juventus No próximo episódio vou tentar ganhar Né? Porque Nunca fui muito bom em futebol Mas é isso aí E foi isso aí galera Vamos ver Uma partida aqui Tá mostrando As mesmas coisas do começo Sempre costumo mostrar isso Bom galera É que isso aqui que fica aqui embaixo É pra comprar o jogo Só que como o jogo ainda não tá na Não tá na vinda Então Não tá opção aqui de comprar As novidades do FIFA 17 é só isso aqui As novidades são isso aqui que mostra Não tem o Ultimate Team mesmo É só o jogo rápido Então Vai ser só esse episódio mesmo Eu acho Eu posso trazer um próximo episódio Tentando Jogar Vencer uma partida Mas galera É isso aí do FIFA Espero que gostem aí E Deixem o like aqui Se inscrevam no canal Divulguem aí pros seus amigos Que não conhecem o canal aí E é isso aí Um forte abraço do Zika E se citam-se todos abraçados E fui